É de Ogum, meu pai, olha que Ogum quem vai rondar, mas vai rondar Meu pai, me diz aonde é, aonde é, aonde é Olha que a estrela é de Ogum, meu pai, olha que Ogum quem vai rondar, mas vai rondar Meu pai, me diz aonde é, aonde é, aonde é Olha que a estrela é de Ogum, meu pai, olha que Ogum quem vai rondar, mas vai rondar Meu pai, me diz aonde é, aonde é, aonde é Olha que a vitória é de Ogum, meu pai, olha que Ogum quem vai rondar, mas vai rondar Meu pai, me diz aonde é, aonde é, aonde é Ogum quem vai rondar, mas vai rondar, mas vai rondar, mas vai rondar, mas vai rondar